Hoje é terça-feira e você sabe que toda terça-feira a gente coloca as vagas de emprego em cidades da nossa região. Quem sabe hoje pode ser o seu dia de sorte se você precisar de uma oportunidade. Se liga aí nas vagas. No posto de atendimento de Ibiúna, as vagas abertas são para administrador de RH, vendedora no comércio, cozinheiro geral e oficial de serviços gerais. O Pate fica na rua Raimundo Santiago, número 30, no centro. Já em Piedade, o Pate tem vagas para auxiliar de produção, chapeiro de lanches, farmacêutico e operador de caixa. O posto de atendimento fica na rua Tenente Procopio Tenório, número 26, no centro da cidade. Em Jundiaí, o Pate está com vagas abertas para auxiliar de estoque, copeiro, jardineiro e soldador. O posto de atendimento fica na rua Zacarias de Góes, número 1530, no centro. E em Itapetininga, as vagas abertas são para ajudante de motorista, ajudante geral, auxiliar de recursos humanos e serralheiro. O Pate fica na rua Monsenhor Soares, número 251, no centro.